Fala galera, como é que estão vocês aí? Tudo beleza? Vamos falar um pouquinho de GNV? E o palhinho, como é que tá o palhinho? Palhinho tá top! Só por um probleminha aconteceu com nós aqui. Deu um probleminha nessa pecinha aqui. O emulador. Esse aqui é o da gasolina, do combustível líquido, não é da gasolina, combustível líquido, né? Tá vendo aí? Funciona bonitinho, tá no GNV, tá tranquilinho, tá certo? Esse meu carro, gente, né? Eu tava andando com ele e eu percebia que eu fechando tudo essa válvula aqui do GNV, né? Fechando inteira. E o carro tava bom ainda. E eu percebi também que começou a baixar o combustível líquido ali, né? O mostrador, o combustível líquido, foi só baixar junto ali, né? Daí... Tá, mas peraí. Uma coisa que não tá certa, tá errada, né? Aí foi ali dentro, testando ali. Hoje está ele aqui, tá trabalhando aqui no HU, né? Tá tranquilo hoje aqui. Daí, vim aqui... O meu carro tem um corta-corrente, sabe? Tem uma chaminha de corta-corrente. Ó, a corta-corrente da bomba. Olha, gente, perceba o ronco dele, né? A bomba de combustível é essa desligada agora. Eu vou ligar a bomba de combustível. Prestação. Ó. Olha como fica o carro. Tá vendo? Tá enviando combustível líquido E tá enviando combustível GNV junto, gás. Ó. Tá certo? Ó o que eu vou fazer. Eu vou desligar aqui a... Formulador. Ó, filé. Ele devia, né? Essa pecinha aqui, ela devia cortar o combustível líquido Quando lá dentro a chavinha de seleção, né? Com a seleção de GNV e combustível líquido E tiver GNV, mas não tá cortando. Então, tirei aqui, ó. O carro eu tô funcionando normalmente, né? Daí, o que eu faço? Eu ponho ela de volta, lá de novo lá. Desligo aqui, ó. Vou desligar aqui, ó. A minha bomba de combustível. Tá desligado. Tá só no GNV. Vou pôr de novo lá. Ó, como é que tá ela aqui? Aí. Já se tá conectado de novo, né? Tá ali guardadinho. Carrinho que são redondinho, né? Ligou agora a ventoinha, né? Então, gente. Caso o carro de vocês aí esteja Com esse problema de abaixar o combustível aí, tá certo? Pode ser a emuladora aqui, né? A caixinha de... É... Que faz a regulagem ali do... A troca entre GNV e combustível líquido, né? E dá esse problema no carro. Como é que acontece que ele gasta combustível E nesse mesmo tempo, né? Daí não fica legal. Beleza, pessoal? Dá uma olhadinha aí. Tá certo? Eu vou até comprar outra caixinha aqui É pra trocar ali no carro ali Pra... Pra dar uma verificada. Assim que eu trocar, Eu faço pro vídeo pra nós ver como é que ficou. Beleza? Um abraço. Tchau pra vocês. Fica com Deus. Fica com Deus.